Oi lindonas, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo top de melhores shampoos da seda para cabelos ressecados. Vocês estão me pedindo bastante esses tipos de vídeos para trazer produtos para cabelos ressecados, cabelos danificados. Então eu selecionei aqui cinco shampoos da seda, que são assim os melhores que eu amo, principalmente naqueles dias que o cabelo está mais ressecado, está com aquelas pontinhas mais ressecadas e eles conseguem recuperar os fios, deixam o cabelo mais hidratado, mais nutrido. Lembrando que os produtos da seda são bem baratinhos. Eu pago aqui na minha cidade 10 reais no shampoo e 10 no condicionador e também a gente encontra facilmente em farmácia, supermercado, lojas de produtos de cabelo. Então antes de irmos ao vídeo já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrita, você está chegando aqui agora, já se inscreve no canal, compartilhe com as amigas, com família, com todo mundo, já ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Então agora bora para o vídeo. E o primeiro shampoo que eu selecionei para vocês é o de mel, que é um shampoo anti quebra, é um shampoo bem hidratante, bem nutritivo, ele contém mel na composição e também óleos, como óleo de coco, óleo de argã, glicerina e vários outros ativos, hidratante, nutritivo. Esse shampoo gente, ele é simplesmente incrível, ele é um shampoo totalmente cremoso, quando a gente aplica, a gente sente o cabelo sendo hidratado, sendo tratado, ele faz uma espuma super cremosa que a gente fica em dúvida se tá aplicando mesmo um shampoo ou um condicionador. Ele é um shampoo mega hidratante, nutritivo, se você ainda não utilizou, você precisa testar, porque ele é um shampoozinho bem potente, consegue recuperar o cabelo ressecado, aquelas pontas ressecadas, ele contém o sulfato forte na composição, na verdade todos os shampoos da seda contém o sulfato, só que eles não ressecam em nada, esse aqui principalmente, ele trata o comprimento, ele faz aquela limpeza na raiz e ele trata o comprimento dos fios, eu estou simplesmente amando esse shampoo, está sendo aí um dos meus queridinhos do momento, ele tem um cheiro maravilhoso, um cheiro bem gostoso, não tem cheiro de mel, tem um cheiro muito gostoso e ele tem essa corzinha, não sei se dá pra vocês verem, mas ele é bem amarelinho, amarelinho, perolado, tem um cheiro muito gostoso, aquele cheirinho que fica nos fios. E eu simplesmente amo essa linha, como o shampoo e o condicionador também, é incrível, preciso trazer aqui, falando do condicionador pra vocês, porque é uma duplinha que eu simplesmente amo, estou apaixonada, se você está aí com o seu cabelo ressecado, você pode investir nessa linha aqui, que eu tenho certeza que você vai ter um ótimo resultado. O segundo shampoo que eu selecionei aqui pra vocês é o colágeno mais vitamina C, que é um shampoo também que eu amo, na verdade, uma duplinha, eu amo o shampoo e o condicionador, ele promete hidratação, força, resistência aos fios, e ele é um shampoo bem cremoso, mas que a gente sente também que ele faz aquela limpeza no couro cabeludo e não resseca o comprimento, pelo contrário, ele trata o comprimento, então se você está aí com o seu cabelo ressecado, você vai gostar bastante desses produtos, porque ele limpa na medida certa, não resseca os fios, como eu falei, eles contêm o sulfato na composição, só que você pode utilizar aí sem medo, que eles não ressecam em nada. E ele tem um cheiro bem gostoso, um cheirinho suave, mas é um cheiro bem gostoso, e ele é branquinho perolado, não sei se dá pra vocês verem, mas ele é branquinho perolado, tem um cheiro muito gostoso, também gosto bastante dessa linha, como o do shampoo e condicionador, e ele promove generação e luminosidade aos fios, contém a vitamina C, que dá aquela hidratação, que dá brilho aos fios, o colágeno, que também dá força, resistência, além de dar aquela hidratação a mais nos fios. O terceiro shampoo que eu selecionei pra vocês, ele é mega hidratante, pinça num shampoo maravilhoso de hidratante, é esse aqui de hidratação anti-nós. Gente, esse shampoo aqui é incrível, não tem muito tempo que eu estou testando esse shampoo, e eu já estou apaixonada, já é um dos meus preferidos, porque ele limpa o couro cabeludo, como vocês sabem, a minha raiz é oleosa, então eu gosto de produtos que limpa a raiz, e não resseca o comprimento, porque o meu comprimento, ele é um pouco ressecado, então, se eu utilizar ali um shampoo que resseca, eu não utilizo mais, porque eu não gosto de usar produtos que resseca o comprimento, eu tenho certeza que você também não. Então, quando eu trago os produtos pra vocês, é porque eu utilizo no meu dia a dia, nas minhas rotinas, e que sim, faz grande diferença no cabelo, que limpa, não resseca o comprimento, e ele contém raiz de amoreira, também fusão de óleos, contém vários óleos na composição, vários ativos hidratantes, nutritivos, e ele é aquele shampoo que consegue tratar o cabelo desde a lavagem, então você pode aplicar ali sem medo, e você não vai ressecar ainda mais os fios, tá? Ele tem um cheiro maravilhoso, um cheiro bem gostoso, na verdade, quase todos, né, os produtos da seda são cheirosos, ele é um rosinha, bem clarinho, não sei se dá pra vocês verem, quase branco perolado, mas ele não é branco, ele é um rosinha bem clarinho, bem clarinho mesmo, e tem um cheiro, gente, maravilhoso, aquele cheirinho que fica, sabe, nos fios, cheiro de cabelo limpo, cabelo hidratado. O quarto shampoo que eu selecionei pra vocês é o Bomba de Argan, que é um shampoo mega nutritivo, mega hidratante, o shampoozinho incrível, o meu já está acabando, gente, já está aqui, olha, bem abaixo da metade de tanto que eu utilizo esse shampoo, porque ele é simplesmente incrível, ele contém o óleo de argã do Marrocos, vários outros ativos na composição, que são hidratantes, nutritivo, tem um cheiro maravilhoso, e ele tem essa corzinha marronzinho, marronzinho claro, perolado, ele também faz aquela escuma, sabe, super cremosa, quando a gente aplica, a gente sente o cabelo sendo limpo, sendo tratado ao mesmo tempo, então ele não recebe o comprimento, pelo contrário, nem parece que a gente está utilizando ali shampoo, ele é um shampoo que consegue sim tratar os fios, e não vai deixar o seu cabelo ainda mais ressecado. E por último, mas não menos importante, eu tenho aqui o Ceramidas, que eu não poderia deixar de fora esse shampoo, que ele é simplesmente incrível, o shampoo maravilhoso é esse, e ele é aquele shampoo que consegue tratar o cabelo ressecado, ele dá uma hidratação para os fios, ao mesmo tempo limpa, é um shampoo cremoso, então ele não vai ressecar os fios, ele contém microceramida complex, na composição, que são mega hidratantes, contém ativos hidratantes, nutritivos, contém a glicerina, e vários outros ativos, que consegue tratar aí profundamente os fios, deixando o nosso cabelo mais hidratado, evitando o ressecamento, eu simplesmente amo esse shampoo, ele tem um cheiro bem gostoso, ele é branquinho, perolado, tem um cheiro muito gostoso, é aquele cheiro que fica, sabe, no cabelo, quando a gente lava o cabelo com ele, a gente sai do banheiro, aquele cheiro gostoso que fica no banheiro, fica na casa, eu simplesmente amo esse shampoo, não poderia deixar ele de fora, porque ele é simplesmente incrível, mega hidratante, eu estou assim, simplesmente amando os produtos da seda, a seda não para de lançar produtos, já tem alguns que eu estou testando, e em breve eu trarei aqui pra vocês também, porque são produtos baratinhos, e que consegue sim tratar os fios, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, então se você gostou, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrita, pra você não perder nadinha do que eu postar, um mega beijo, e até o próximo vídeo, tchau!